O que é o caso do Carrefour? O funcionário do Carrefour é contra o Carrefour Vai pedir para o funcionário que responda ao crime de maus-tratos seguido de morte E o Carrefour que responda por danos morais porque aconteceu dentro das dependências do Carrefour Estou esperando o CAPES para representar o Ministério Público nessa história A gente está indo para a delegacia Eu quero entender, gente, eu vou dizer que o cachorro foi cremado Então a gente não tem a prova E como deixar isso acontecer? Eu quero ter certeza dos fatos para não falar bobagem aqui Então por isso que eu estou demorando para dar todo um parecer Porque a história está muito confusa Toda hora chegam informações diferentes para mim E não quero ser vítima de fake news Então eu vou pessoalmente lá, vou no Carrefour também hoje Ah, gente, CAPES está indo junto comigo CAPES, a gente vai montar esse caso direito, né? Porque essa história de terem cremado É eliminar o corpo do delito Mas não vai adiantar porque a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame Se cremar o cachorro para impedir a prova, não vai adiantar nada Quando os vestígios desaparecem, a prova testemunhal supra a falta Não vai adiantar nada Bom, a gente está indo para a delegacia Acompanhem tudo Porque a gente vai resolver esse caso Estamos chegando aqui na delegacia Vamos falar com a delegada, ver o que aconteceu, né? Vamos ver a data do BO A data que foi feita a comunicação do crime Porque o cachorro foi cremado E quais as providências tem que ser tomadas Vamos acompanhar a investigação Tudo depende disso Vamos lá A gente está toda a equipe aqui O delegado Bruno, o futuro deputado A gente vai ver as imagens Cai, foi o que você deu? Foi isso? Aqui o café Todo mundo trabalhando no caso, vocês saberem, viu? Gente, olha O cachorro, ele ficou vários dias ali Ela foi pegar comida para ele Uma funcionária estava alimentando E parece que essa funcionária ia lá e adotar ele Droga A gente está assistindo a fita agora de um dia antes Esse funcionário aqui Ele começa a levar ele lá para o fundo Ele está meio bravo Ele não está querendo ir, não O cachorro é meio... Ele sabe qual é a pessoa Ele tem instinto A pessoa que agrada E a pessoa não Ele sumiu? Não, ele está vindo Ele sai aqui Olha lá Ele quer escapar dele Quer ver? O que ele faz? Esse é o cara que agrediu? Ele está mandando ele embora Até aí ele não agride, não Ele só está mandando ele sair da loja Quer ver o cachorro? Olha o que ele faz Ele vê as meninas Ele vai querer ficar atrás delas Olha lá Olha lá Tem a imagem dele batendo Filho da... Meu Deus do céu Olha o cachorro aqui Essa é a última vez que ele é visto sem estar machucado Isso, ele está ainda sem machucar Quando entrar um carro preto É a hora que o rapaz vai aparecer O carro está entrando Segurança está parada aqui Segurança está parada Deixa eu ver aqui É difícil de ver o segurança Mas já já você vai ver Ele pegou já a barra Quer ver? Ele bateu com uma barra de ferro É de alumínio É de alumínio Meu Deus do céu Olá, olá Olá, olá Com a barra na mão Ele vai correr atrás dele Desgraçado! Ele volta sangrando Ele cortou Que coisa é isso? Fica um tempo lá dentro Provavelmente procurando aquela pessoa Que dava comida pra ele Ele se esconde lá na loja Tem uma loja de relógios ali Ele vai ficar lá um tempo lá Ele fica lá Aí vai o segurança De novo! Ele entrou pra pegar o cachorro de novo Peraí Essa por tudo Peraí Ele está lá Ele está pegando Ele está com o cachorro ali O cachorro está lá Ele está retindo Mas agora ele está sem a barra Está sem nada Porque aqui ele sabe que tem as câmeras Ele está na frente Na frente O cachorro assim com alguma coisa na mão Ele já está com uma coleirinha E o cachorro está sangrando Está sangrando Você vai ver que vai ficar Umas posse de sangue ali Eles estão aguardando a zoonose chegar Nesse momento Aqui ele está lá Ele está acalmando Com o envenenamento O que? Vocês acham que aqui ele envenenou o cachorro? Esse é o outro de segurança Esse é o outro de segurança Peraí Então fica todo mundo aqui Porque ele foi golpeado Ele estava sangrando Ele estava esperando a zoonose Nesse momento É isso? Quando morrer ele morreria Então Ai, olha o sangue Ah, tadinho Ele tomou um golpe Nossa, olha o que tem de sangue Já É o peixe que eu divulguei hoje Meu Deus Quero me chamar O que foi o topo, meu Deus Desculpa, 119 também O jeito de pegar O cachorro querido Meu Deus do céu Mas Deus do céu O que que foi isso? O que que foi isso? Meu Deus Eu acho que o tratamento Que ele recebeu Acho que não foi adequado Ai, meu Claro que não foi adequado Olha, gente Não dá pra se acostumar Com essas coisas horríveis É inacreditável Essas imagens Não é inacreditável O que aconteceu E aqui minha amiga Aqui de Osasco Que é de uma ONG Que está acompanhando o caso Desde o começo Ela vai contar a história Pra gente agora Peraí Bom, da bendita adoção Conta pra gente Tudo que você sabe Sobre esse caso Eu tinha 30 Começaram as denúncias Anônimas dos funcionários Comendo identificar O proveto de represália Dentro do Carrefour E daí nós fomos Imediatamente Eu e a doutora Priscila Até o Carrefour E fomos muito hostilizados E o pessoal começou a zombar De nós Quando nós falávamos De um assunto muito sério E só foi ter uma postura diferente Quando nós fomos lá Com o delegado do Carrefour Mas chegando lá Eu e a doutora Priscila E vieram uns 10, 12 funcionários Em cima de nós Pra relatar Quem o animal foi agredido Com uma barra Pelo funcionário Gente, olha Ela e o delegado Bruno Me falaram Que conseguiram várias testemunhas Lá Mas nenhuma Veio aqui até agora Gente É muito importante Que as pessoas Tenham coragem Coloquem sua cara Porque esse animal Morreu injustamente Da forma mais bárbara Que existe A gente precisa Que essas testemunhas A gente precisa Que vocês venham aqui Por favor Por ela Que morreu De uma forma brutal A gente precisa A gente precisa A gente precisa Muito do apoio de vocês Faça isso por ela É isso que a gente pede Só isso que a gente pede Não se calem Não se calem As testemunhas te contaram Elas contaram Que o animal foi agredido Para esse funcionário E saiu gritando E sangrando Tentando se esconder No lugar de medo Desse funcionário Foram quatro testemunhas Oculares Que viram os fatos E as outras Que estavam próximas E que viram a situação A distância Gente E a abordagem Do CCZ Não, sério Porque apareceu Um filme de terror Não para Eu já estava horrorizada Com o cara Lá com aquela barra Mas a hora que vem O CCZ Consegue ser Ainda piora Toda a cena É muito frustrante Pensar que ela passou E a gente não pode Ajudar Ela morreu Ela não teve nem a chance Para a gente fazer falar Ela teve um final feliz Depois E isso ela teve E isso que dói mais A gente vai exigir justiça Se caso não Vai ficar assim